Tem uma música que está abrindo o disco, que está puxando o disco, uma música, vamos dizer, de trabalho, né? Uma coisa que se falava no passado, é uma música que a gente lançava puxando o disco. É a música minha com o Claudio Fraga, que é um compositor mineiro da nova geração, talentoso. Faz um trabalho infantil super bonito, chamado Tubarão Martelo. E a gente fez essa canção, é uma canção que o Claudio já havia me mostrado e eu acabei terminando com ele. Uma música que eu adoro e que foi produzida pelo Cristiano Caldas, um grande tecladista mineiro, que foi um dos produtores mais importantes do disco. Eu vou ter que ler de óculos porque... Música nova tem que... Juro que eu não decorei ainda, porque foi a última música que a gente gravou no disco. Quem diria que uma flor era a chave que faltou para abrir o coração trancado sem amor? Vem olhar pro céu vai ver, nova estrela a brilhar, como pode acontecer, é só acreditar num girassol. Que rouca a escuridão na claridade da manhã, um girassol pra mim. Tem que sonhar por uma vez, ter asas pra voar, viajar o mundo é, mas vida a encontrar. Tem que ser amar alguém, tem que se amar também, calor de cada um, verdade sempre vem. Hoje não me sinto só, porque sonhar chegou, medo ou tempestade não me cego. Achei um sol pra mim, num girassol. Que rouca a escuridão na claridade da manhã, um girassol. Tira só pra mim. Que dá segundinho, papai.